E aí, gente! Então, mais uma quarta-feira, mais um vídeo desafio pra vocês! Pra quem não conhece a gente, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Thaís. E eu sou a Carol. E nós somos irmãs. Eu tenho 25 anos, a Carol tem 21. É, mas as perguntas mais pedidas. Recorrentes. Então, hoje a gente tá aqui pra gravar pra vocês um vídeo desafio pedido. A gente já viu muito bom, né? Sim, na hora que eu vi, opa, agora, né? Vamos gravar toda semana, ele por um mês. É, legal, vocês não acham? Então, gente, nós temos vendas. Pega aí sua coisa. E a gente tem aqui, ó. A gente pegou e fez meio diferente. E a gente tem aqui, bombons. Tem vários bombons e a gente vai pescar um bombom aqui nesse meio. É, ó, tem vários, tem muitos que confunde. E a gente colocou bastante mesmo pra confundir, né? Aham. Pra ficar difícil. Bom, gente, então nós vamos nos vendar. Vocês pediram pra gente fazer esse desafio, a gente adorou, gente. Ótima ideia. Mais desafios assim. Apoiado. Agora deixa eu pegar um, pera aí, tá? Chacoalha e pega um. Peguei um. Ah, não, gente, eu vou trocar, tá? Eu peguei esse, mas eu vou trocar. Por que que você vai trocar? Eu sei, eu quero ver. Não vai ajudar. Ai, chefei. Peguei esse. E eu peguei esse, gente. Eu acho que eu sei o que que é. Só pela embalagem. Tinha que abrir comigo, né? Opa. Hum! Que delícia. Gente, eu não sei o que que é isso. É o meu sonho de volta, né, gente? Você é sonho de volta? Uhum. Gente, o meu eu não sei o que que é. Hum! Já sei. Como é que é o nome daquele ruinzinho? Não é ruinzinho. É um quadradinho assim, amarelinho. Ai, não é ruim. Ele não é ruim. Eu acho que é o seu nome. Ai, não sei. Mais um. Ai, tô com medo desse. Ui. Deixa eu ver. Eu quero um. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Pronto? Aham. Ah, viu? Vixe. Gente, o que tem que é esse? Hum! Eca! O que? Ai, gente, eu odeio esse bombom. Ai, meu Deus, você tá coçando de alergia. Ai! É aquele bombom de banana. Como é que é o nome daquilo? Caribe. Esse eu vou acertar. Eca. Eu tô cheirando, amor. Eu não sei que bombom que é esse. Eu vou chutar que é o Milk. Da garoto. Mais um. Peguei esse, gente. Deixa eu ver qual que eu quero. Esse aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é a mandita. Só tem ele, assim. Não. Deixa eu ver. Ah, esse é a mandita. Hum. Tira ele daí. Tá. Tá. Ó, peguei esse daqui, ó. Abrindo. Está bem o seu? Tô. Nossa, eu tô muito perdida. Ai, que duro. Vai ter rar na dente. Hum! Que treco é isso? O que que é isso? Hum, tem gosto de amendoim. Eu acho que é o Joy amendoim que eu peguei. Joy amendoim? Hum, hum. Será que eu também peguei? Meu também ficou de amendoim. O meu também. Será que esse meu é o Ac? Hum? Não sei. Deve ser o Joy amendoim. Também acho. Hum, hum. O meu é o Ac, chocolate branco meu. Branco? Hum, hum. O meu é o Joy amendoim, eu tenho certeza. O meu é o chocolate branco. Será? Vamos ver, né? Pode tirar a venda? Pode tirar a venda já? É. Gente, eu peguei o ao leite primeiro. Que louco. Eu falei que isso aqui era o quê? Nem lembro. Eu nem lembro o que que eu falei que era, mas não era isso. O único que eu acertei foi esse aqui, que era o caribe, que eu odeio esse caribe. Porque eu não gosto muito de coisa de banana, bala de banana, sabe? E o outro é esse crocante aqui, ó. Da garoto. Eu achei que era o Joy amendoim, porque ele tem amendoim, gente. Olha, ele é muito duro. Nossa, que coisa... É crocante. Gente, eu peguei o sonho de vaso, eu acertei. Você acertou? O milk, eu acertei. Nossa senhora. Eu falei que era um chocolate branco. É, mas você falou que era lacta, e esse não é lacta, esse é de Joy. Joy lacta, é da Lax. Gente, vocês acham que ela sorteou os três, mas ela sorteou... Você já ganhou, gente. Eu gostei dos dois. Aham. Tá, e eu perdi. Perdeu, perdeu, perdeu. Tá, e aí, o que você vai escolher pra eu fazer? Então... Você sabe que eu te amo, né? Ó, vem merda. Eu sou. O que que eu vou fazer de... Terminei de comer o caribe. Só porque eu fiz você comer ketchup. Aquele vídeo. Pois é. Depois ela fala que ela não é vingativa. E eu falei lá no vídeo, lá das 50 perguntas, e eu achava que a cara era boazinha, gente. Boazinha é tua bundinha. Ai, gente, não. Fala outra coisa. Fala outra coisa. Não, por favor, sério. Vai ter volta. Vou pegar minha água. Tá, gente. Tô aqui com a minha água, tá? Certeza que é isso? É. Gente, eu odeio banana. Coisa de banana. O Rodolfino tá na janela. Acho que ele descobriu a janela agora. Uhum. Oi. Vem comer o bombom, Rodolfino. A gente tinha comido o pedaço que eu mordi. Tá gostoso? Uhum. Delicioso, né? Delícia. É legal como é que a gente não gosta, né? Gente, vocês acham que senão vai ter volta? Aguardem se ela perder algum desafio. Ela vai comer, sabe? Que é uma xícara de ketchup, tá? Sem apelações. Não fica de cara feia comendo. Engole logo. Vamos ter isso. Um, dois. Vai. Engole logo. A gente precisa terminar o vídeo hoje. A gente deixa a diferença. Foi. Uuuh. Olha, gente. Ai, como é bom ganhar. Ganhe, ganhe, ganhe. Gente, sabe o que eu tenho, assim, uma curiosidade de saber? Pra quem vocês torcem nos desafios, né? É. Eu também queria saber. Aham. Possem aqui embaixo, assim, time Thaís ou time Karol. Aham, vamos ver. Pra gente ver nos comentários. Eu quero ver quem que ganha. Quem tem mais torcedores. Suporte, gente. Gente, olha, suporte. Me suportem, por favor. Me deem apoio. Hoje a gente perdeu. Mas vai ter volta, tá? Vai ter volta. E hoje a gente ganhou, né, gente? Vamos comemorar. Uuuuh. Se a gente perder, depois a gente fica triste. Bom, gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei pra gente. Não se esqueça de comentar aqui embaixo os 10 desafios pra gente gravar. Sim. E se inscreva no nosso Instagram. Se inscreva no nosso Instagram. Gente, então, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Arroba. Pra saber o que acontece na nossa vida quando a gente não tá aqui. Quando a gente não tá aqui, né? Ah, é. Quando a gente viaja, né? Onde a gente tá e tudo aí. Isso aí. Um beijo. Então é isso aí, gente. Um beijo. Muito obrigada, fritura. E até o próximo vídeo. Tchau. Ai, eu te amo, eu falei. Ó, e pelo menos, sei lá, gente, assim, uns 500, mais de 500 likes, tá? Por causa que eu comi o bombom de banana. É, gente, coitada. Até eu odeio a bala de banana. Coitada, gente. Coitada de mim. Coitada de mim. Eu sei que não é tão mal, assim, mas tudo bem. Eu não gosto, tá? Eu tô com gosto de banana na boca. Eu vou ficar com gosto de banana na boca uma semana, tá bom? Tá? Tchau. E acaba logo esse vídeo que eu não gostei porque eu pedi. Desliga logo, você sabe. Tchau, gente. Tchau. Tchau, beijo. Tô chateada. Fui.